M.C. Dani Renazinho pra ação IWS Quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Fui quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? A tarima de novo, o que que eu sei? Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? Eu sempre vivo de novo Do jeito que o Romeuzinho já diz o gosto, meu preferido Alô Bruno Azoni, segura meu filho, bebe a CDs Ai que saudade de um piseiro que toma cachaça De rolau de zande, de luzão de mala E quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro que toma cachaça De rolau de zande, de luzão de mala E quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Fui quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Para então, homem de ferro Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? Aumenta aí, homem de ferro A tarima de novo, o que que eu sei? Senta, vai Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? Eu sempre vivo de novo Vai, piquei do gel Meu nome de Master Drive Melhor pendrive do Brasil Alô meu patrão da Arlanca Carta do celular Pra cima Aumenta aí, homem de ferro